Essa crise tá danada, cada vez zangando mais O povo se desespera, já não sabe o que que faz Põe a moça no leilão, faz a ripa dos rapaz Pai não tem amor nos filhos, nem os filhos adoram os pais Leilão de moça bonita, eu achei muito animado Tinha só capitalista, senador e deputado Não sei se foi combinação ou era a causa pensado Essa moça mais morena ficou num preço danado Tinha uma mocinha loira do cabelo aparato Uma dos olhos azuis, outra dos olhos dateados Em relação dessa crise foram bem arrematados Teve um doutor engenheiro, levou um caminhão lotado Achei graça e tive dó do leilão da moça feia Trezentos réis cada uma, seiscentos réis aparelha Tinha umas caipirinha que morava numa ardeia Remataram vinte e cinco no preço de doze e meia O leilão da mulaquinha pertenceu à rapaziada Um precinho razoável e elas foram arrematadas Só eu por não ter dinheiro não pude arrematar nada Peguei a graça que eu tinha e me deu o pé na estrada O leilão da mulaquinha pertenceu à rapaziada